Oi pessoal Oi Nanda, Oi Dani, tudo bom? Oi Dani, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo de novo A gente só vai dar um tempinho para o pessoal entrar Vicky, Rafaela, Flávia, Oi gente, tudo bem? Daniela, Neto Bom gente, a gente está começando agora a primeira de uma série de lives sobre os reflexos jurídicos do coronavírus Na live de hoje a gente está recebendo o meu grande amigo Daniel Dias que é professor da FGV Rio, doutor em Direito pela USP e pela Ludwig Maximilian Universitat Vê se a pronúncia está boa Perfeito E foi visiting researcher em Harvard, foi onde eu conheci o Daniel Ele trabalha no campo do direito civil mas especialmente acho que no campo do direito dos contratos, né Dani? Fala muito sobre o direito do consumidor E aí, oi Rafael, tudo bem? E aí gente, nessa primeira live a gente vai falar bastante sobre como essa nova situação, essa crise que a gente vive vai impactar e quais seriam as consequências jurídicas dessa situação no campo do direito civil Especialmente com relação aos contratos E o nosso primeiro tema, eu e Daniel, a gente separou cinco temas para abordar com vocês O primeiro deles, que bom, que bom que está tudo bem O primeiro deles é a questão da impossibilidade do cumprimento das obrigações Nesse momento de pandemia Então a gente tem uma pandemia Vou botar meu computador aqui para ficar bem quietinho Ele sempre fala de hora em hora A gente está tendo uma pandemia E muitas vezes não é possível cumprir as obrigações avançadas Por exemplo, porque a matéria-prima viria da China Ou porque alguém está distribuindo algum produto que venha da China Ou porque agora simplesmente as fronteiras estão fechadas A movimentação das mercadorias está muito mais complicada A movimentação de pessoas está muito mais difícil do que estava Então a gente está vivendo aí uma situação imprevista, imprevisível Que aparece em coisa de 15 dias Quais são os efeitos disso nos contratos? E isso me lembrou muito, Dani Quando eu estava estudando lá na faculdade de direito civil E a gente falava que no direito romano a gente tinha aquela cláusula do Pacto Assum Servanda Que diz que os contratos devem ser cumpridos E que isso foi repetido por muito tempo E que aí quando a gente chega na época da Segunda Guerra Mundial Que a gente tem Eu acho que era a Segunda Guerra Mundial Quando a gente teve flutuações econômicas E toda aquela dificuldade decorrente de uma situação de guerra Os estudiosos, os professores, os advogados Eles vão ressuscitar uma cláusula Que já existia na época do direito romano Que era do rebus sextantibus Tudo bem, os pactos têm que ser cumpridos Pacto Assum Servanda mais rebus sextantibus Enquanto as coisas permanecerem as mesmas Então vamos falar um pouquinho sobre isso Como é que você vê essa questão da impossibilidade No cumprimento das obrigações O que a gente pode alegar Quais são as situações em que isso seria aplicável Bom, primeiramente Obrigado Isa pelo convite Realmente é uma ótima oportunidade A gente em tempo de quarentena É importante até destacar Que nós estamos respeitando a quarentena Normalmente essa live poderia ser gravada No estúdio do Niló Mas a gente está cada um em sua casa Prezando realmente primeiramente pela saúde E seguindo as orientações gerais Então é importante que a gente possa Nesse momento até se informar mais Sobre os efeitos jurídicos E é importante também Antes de começar a apontar soluções Deixar claro que o momento ainda é de incerteza Tem muita coisa ainda Que a gente não tem noção ainda Da gravidade Da crise que está se colocando Então eu vou dar De certa forma Os delineamentos gerais Do que Como o direito Responderia a esse cenário de crise Mas também isso não impede Que cada caso seja analisado Com mais rigor Então é importante ter sempre isso em mente Então o primeiro ponto Que Isa colocou muito bem É a questão da impossibilidade Veja O coronavírus Ele pode Ele pode afetar os contratos De maneiras diversas E uma delas E a mais impactante A mais grave de todas É A parte não consegue Ela não tem como Cumprir o contrato Veja Ela deu um exemplo muito bom Que é o fechamento de uma fronteira A empresa aérea Que tinha se obrigado A levar o passageiro Para a França Para a Alemanha Para a Itália Ela não pode mais Simplesmente Impossível Aí que está a ideia de impossibilidade Você não tem o que fazer A gente vai ver que Nem sempre é assim Esse é o caso Digamos assim Mais extremo Mas ele existe E ela também deu Um outro exemplo Que é também Você ter O fornecedor O vendedor Já se obrigou A entregar um bem Mas O fornecedor Ele tem o fornecedor dele Que era chinês Todos os fornecedores chineses Não conseguem entregar Já há mais alguns meses E ele não tem mais Como manufaturar aquele bem Ele não tem como entregar E aí O que é que acontece Bom A primeira coisa Que a gente tem que analisar É que a resposta Não é tão simples assim Vai depender Primeiro Se Essa impossibilidade São três situações possíveis Primeiro é A impossibilidade Ela é Definitiva E total Ou seja Eu não tenho mais Como entregar Nunca mais E esse nunca mais Aí a gente tem que entender Já que essa pandemia Ela vai ser superada Em algum momento A gente não sabe Exatamente como A gente tem que entender Desse nunca mais No sentido mais Do interesse para o credor Então vou imaginar Que a situação normal Vai ser de atraso Só que interessa Esse credor Receber daqui a três meses Se não interessar Se não interessar mais E eu realmente Não tinha como entregar A situação vai ser De extinção do contrato As partes vão ter A sua Se ela já pagou Ela recebe de volta E em princípio As possibilidades De identização De perdas e danos Elas estão excluídas Porque é o que a gente Chama aqui De um caso fortuito Ou de força maior Segundo ponto Você pode entregar Daqui a três meses E é interessante Para o credor O que acontece Você tem uma suspensão Da exigibilidade Desse crédito E você vai poder Cobrar ele Daqui a três meses Mais uma vez As perdas e danos Pela demora Elas também São inexigíveis Não há possibilidade Porque nós temos aí Uma situação De casos fortuito Ou de força maior E a terceira situação É que você tem Uma impossibilidade parcial Olha, eu não entrego Tudo Mas eu entrego parte Eu consigo entregar parte E se isso interessar Ao credor O credor continua Podendo exigir Olha, você não vai poder Me entregar As cem Os cem iPhones Para também não ficar Sempre repetindo Aquele ranço Do direito civil De falar sempre De saco de feijão Ou de saco de café Se você me obrigou A entregar 100 iPhones Mas eu posso entregar 50 Então entregue os 50 Então o contrato A primeira coisa É que o contrato Não se extingue necessariamente A ideia é que Tudo acabou Ninguém precisa Cumprir mais nada Não necessariamente E outra questão Que a gente pode destacar Em relação Ao caso fortuito De força maior Que pode ser Um pouco problemático O que é o caso Fortuito de força maior? É O código civil Inclusive Conceitua isso Lá no artigo 393 Parágrafo único Que é o fato Necessário Ou seja Aquele fato Para o qual O devidor não contribuiu Que é o que é Evidente aqui No caso Com o coronavírus Mas cujos efeitos Sobre o contrato O devedor Não poderia nem impedir Nem evitar Isso aqui Pode ser um pouco Problemático É importante chamar Atenção para isso Porque o coronavírus Ele também Apesar de ser devastador Ele não foi Da noite para o dia Apesar de ser bem rápido Já há Em alguns poucos meses Que isso vem crescendo Dia a dia Mas a gente pode Se perguntar Num caso concreto Se não era possível E além de possível Exigível Para com esse devedor Que ele Vendo O agravamento Inclusive internacional Que ele se antecipasse Que ele acelerasse Um pouco aquela produção Para cumprir Integralmente o contrato Então Não é também Evidente dizer Que coronavírus É igual A caso fortuito De força maior Isso é uma relação Que vai estar Em relação Aquele contrato específico Então a gente olha Sempre no caso concreto Para poder entender Essa dinâmica Se é possível Evitar Os efeitos perniciosos Do coronavírus Naquele contrato Então veja Existem inclusive Estabelecimentos diferentes Áreas Estão sendo afetadas De maneira diferente O setor aéreo Por exemplo Está sendo devastado Esse sim Realmente É um dos que está Sendo mais agravado Mas por exemplo A situação Até nos supermercados Em contrapartida Curiosamente Está havendo Uma elevação Das vendas Então Não é O devedor E o caso concreto Que tipo de contrato É relevante Para os efeitos Que você vai Ter que concluir Então O primeiro ponto É isso Nós temos Uma série De possibilidades Aí E olha Que a gente ainda Está só falando De impossibilidade A gente não entrou Nas outras Que eu já posso começar Inclusive a falar O segundo ponto Que da nossa fala É o seguinte É A conclusão Pela impossibilidade Ela é a mais gravosa Não tem como cumprir Me desculpe Mas hoje Eu não posso cumprir Ou nunca mais Ou agora Mas há uma outra situação Que é também Extremamente comum Que é a de oneração Dos contratantes Ou seja A parte Ela consegue cumprir No entanto Vai custar mais caro Vai sair mais caro Então A gente poderia Por exemplo Dar o exemplo De quem Tenha se comprometido A revender Uma máscara Por exemplo Que agora Está muito cara Está chegando muito cara Do mercado internacional Sem sombra de dúvida Esse é um exemplo Um outro exemplo Também Inclusive aconteceu Até ali No meu círculo De amizades Uma colega Da FGV Que paga Em dólar Ainda O LN dela Em Yale A Beta Até levantou Essa questão aqui Ela escreveu Dólar E eu ia te perguntar Isso Dani Porque o dólar Aumentou Mas isso é um risco Comum Ou como ele aumentou Por conta de uma situação Meio imprevisível Ou isso Não é um risco Que cada um Tem que suportar Como é que é Isso aí vai depender Mais uma vez De caso a caso Por exemplo As partes Que estão falando Porque você Entra A questão de Extraordinaridade E de previsibilidade Envolve também As partes Que estão contratando Se você está falando De empresários De um setor Por exemplo Isso acontece muito Chega muito no STJ Em contratos De soja Soja futura Essa flutuação O STJ A gente decide Mais uma vez Que é previsível Você está falando De experts ali As pessoas Têm que levar isso Em conta No risco Ao celebrar o contrato Só que por exemplo No caso de uma pessoa Da área de direitos Um estudante Jovem Que assumiu Esse compromisso Anos atrás A alta do dólar Para essa pessoa Ela pode Não é encarada Da mesma forma Mas tem um Problema adicional Isa No caso Desse problema do dólar A onerosidade Excessiva Ela exige Não só Que você esteja Havendo um despêndio A mais Mas que a outra parte Também esteja se beneficiando Então o Yale Ou o Harvard Pode dizer Olha Para mim Continuou tudo igual Na verdade Eu também estou aqui Sofrendo Problemas Eu também estou aqui Tendo complicações Da corrente de todos Do coronavírus Então o fato Do dólar ter Aumentado para você O valor em real Para você Para mim O benefício É ainda o mesmo Eu diria que esse É até um obstáculo Maior Do que a questão Da previsibilidade Ou não Para uma pessoa Nessa situação De problema De câmbio Mas em outras situações Como você mesmo falou Da máscara Olha Eu me obriguei A entregar a máscara A Realmente Como não tem no mercado Nem sei Simplificar aqui O preço normal De uma máscara Mas realmente Você hoje Para obter a mesma Máscara Você está Obtendo A cinco Vezes O valor E o seu Comprador Está vendendo A dez Vezes O valor Então Num caso Como esse Você pode dizer Olha Não só Eu estou Me onerando Estou pagando mais Estou dando Despenho maior Da minha parte Como você Meu querido Está se beneficiando De maneira Absurda Nessa linha Até o Paulo Nasser Aqui que também É professor Do nosso após Está falando O requisito Da extrema vantagem Nunca foi tão importante Exato Para calibrar isso Também Porque senão Fica parecendo Que é só Tem os dois lados Da moeda Mas o bom Também da noerosidade Excessiva É que diferentemente Da impossibilidade Na noerosidade Excessiva Você tem a possibilidade De renegociação Aqui o efeito Não é apenas Extinguir ou não Extinguir o contrato Você tem até Inclusive Um incentivo Para que se renegocie Para que você Tente chegar A um outro arranjo Contratual Primeiramente Através da renegociação Que seja interessante Para ambas as partes Sob pena De a própria parte Lesada Entrar Judicialmente Debater isso judicialmente O pedido dela Não ser extinguir o contrato Ela pode pedir duas coisas Ou a extinção do contrato Ou a alteração Equitativa Das suas cláusulas E aí Quem vai decidir É o juiz Nossa Que dificuldade Gente Por favor Se resolvam sozinhos Imagina Quantidade de contratos Para decidir isso Para reestabelecer Esse equilíbrio Jurídico Econômico Realmente Me parece Que a solução Sempre seria Um bordão Já clássico De renegociar Mas nesse caso Realmente Só as partes Vão saber O que é possível Se não Diga Até porque Eu acho Pelo que a gente Está vendo A situação Do corona Ela vem Aumentando E é o que você falou Vem acontecendo Hoje a gente tem Uma situação Relativamente Ainda pontual Que é a questão Das máscaras E do álcool gel Mas semana que vem A gente pode Estar falando De arroz De feijão De água Exato Exato Isso é um ponto Até que a gente Vai discutir Daqui a pouco Em relação A elevação De preços Vou até falar Da posição Do consumidor Em relação A isso Mas antes disso Até para falar Do catálogo Assim digamos Geral Nós tivemos Primeiro a impossibilidade Depois nós tivemos A onerosidade Excessiva Isso termina O espectro Na verdade Não Nós temos Uma terceira Categoria Que é o que a gente Chama no direito De frustração Da finalidade Do contrato O que é que acontece Isso é muito comum E pode estar acontecendo Em relação A contrato de locação A pessoa Aluga Um 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 imóvel Com fins comerciais E vamos imaginar Até numa situação De dentro De um shopping center Em que o shopping center Ainda não foi Totalmente Algumas lojas Já estão sendo Obrigadas De fechar Mas outras Já estão sendo Acomendadas Que você faça Delivery Mas vamos imaginar Essa pessoa Já não tem mais Não tem mais Ou tem uma queda Abrupta Do seu número De consumidores Você A pergunta Que inclusive Alguns colegas Já me ligaram A gente está Debatendo sobre isso Se isso se prolongar Por um tempo maior Um, dois Três meses O locatário Ele tem De pagar Y liter O seu Aluguel Porque veja A primeira Não é uma situação Vamos excluir Não é uma situação De impossibilidade O locador Vai dizer Olha Está lá Você continua Não está Proibido Está lá Você está usufruindo Realmente Eu por outro lado Não tinha A obrigação De garantir Consumidores Para você Isso aí está No risco Do negócio Não é uma situação De onerosidade Acessível A rigor Porque as prestações Continuem iguais O valor do aluguel É o mesmo Só que Por outro lado A parte vai dizer Mas sim Mas esse aluguel Aqui Ele estava A finalidade Implícita dele Era realmente Acesso a um número X de consumidores Que caiu Abruptamente Eu não estou conseguindo Realizar o contrato Só para falar Para uma aluna Nossa sim Vai ficar salva Essa live depois Vai ficar salva Pelas próximas 24 horas E também tem uma outra Questão né Dani Não é só Que caiu O número de consumidores Ou de pessoas Que estão circulando Na rua É que a gente tem Até uns decretos E umas determinações Governamentais De impossibilidade De funcionamento Minha academia Está fechada Eu estou tentando Afastar Nesse caso Que você falou Aí a gente entra Na primeira saída Não tem um como No fato do príncipe Eu não tenho como É uma impossibilidade De cumprimento Aí a gente vai ter A possibilidade Foi o que a gente falou Se a impossibilidade Ela é definitiva Se ela é parcial Aí vai ter aquela Calibragem das três Saídas possíveis Mas aqui Estou tentando De certa forma Até estabelecer O mapa Vamos imaginar A situação Em que ainda Não é de impossibilidade Entendi Você tem uma queda Bruta Mas o negócio Ainda está funcionando Mal Muito mal Entendi Caiu 80% O locador vai dizer Olha Eu tenho aqui Eu não tinha que garantir Essa clientela E o valor do aluguel Continuou o mesmo Não estava Com dólar Aí ele vai dizer Mas eu não estou conseguindo Realizar na prática A finalidade desse contrato Tem um exemplo Quando a gente fala De finalidade do contrato Frustração na finalidade do contrato A gente sempre cita Os casos da coroação Que um deles foi Do Eduardo VII Lá no início do século XX Na Inglaterra Que exemplifica muito bem isso Inclusive Ligado ao contrato de locação O rei foi coroado Para o dia seguinte Ia ter a passagem do rei Por um determinado local E as pessoas Querendo ver o rei passar Elas alugaram A sua janela Aquela parte exterior Da varanda Das suas casas A um valor Naturalmente alto Por um período curto De tempo E só que aconteceu O rei adoeceu Aí não tem mais coroação A coroação foi adiada Só que o que aconteceu Os locadores disseram Sim E eu com isso Tá aqui a varanda Venha Você pode vir Eu tinha Fez a nada É Eu quero Inclusive posso te oferecer Um drink Não tem problema nenhum Mas Veja como eles se alteram Não há de impossibilidade De processão E nem as prestações Que são necessariamente Onerosas Elas continuam sendo as mesmas Só que a finalidade Do contrato É frustrada Então nesse caso Seria uma terceira hipótese Que a gente pode levantar Também Nesse cenário Coronavírus É De você Discutir A necessidade De você Pagar Essa 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 O valor do aluguel No caso Se for demonstrado Que também não é tão simples Porque você tem aí É uma situação Já não é de impossibilidade É uma situação de que Então Mas se você demonstrar Que o fim do contrato Não está mais sendo Possível de ser atingido Você pode também Discutir A exigibilidade Da contraprestação Que nesse caso Seria o pagamento Do aluguel Isso aí é até Um caso Que não tem Uma previsão Expressa no código Nós teríamos que discutir Aí através Ou da boa-fé Ou da própria função Social dos contratos Que são os dois institutos Principais Que se utiliza Para discutir Questão de frustração Na finalidade do contrato Bom Aí Eu até Na verdade Não sei se eu sigo Em frente Mas na verdade Aí nós teríamos O mapa Das três possibilidades A rigor Contratuais Ainda falando Em termos civis De consumo Ou é impossibilidade Ou é onerosidade excessiva Ou é frustração Na finalidade do contrato Ou não é nada Veja Você pode dizer Que houve Uma alteração Por enquanto Da sua clientela Mas ela não chegou Ainda a despertar Nenhum Dessas saídas Nem é impossível Nem é excessivamente oneroso Nem a finalidade Ainda se viu frustrada Então Não é que necessariamente Tem que entrar Em uma dessas três saídas Ainda Pode ter entrado Mas não necessariamente Entendi Aí eu teria O próximo ponto Que eu teria até Para falar Seria essa questão Da elevação de preço Você já fez até Levantar essa questão Vamos falar então Sobre esses preços abusivos E o que pode ser feito Então a gente falou até agora Dos casos de impossibilidade No cumprimento da obrigação Que essa impossibilidade Pode ser uma impossibilidade Definitiva e total Pode ser uma questão De suspensão temporária Desse contrato Ou uma impossibilidade parcial E aí a gente vai Discutir a questão De perdas e danos Normalmente a gente Poderia dizer que De forma geral As perdas e danos Elas ficam excluídas Pela circunstância Imprevisível A situação Da onerosidade excessiva Que você disse Que poderia dar asa Uma repactuação Desse contrato De preferência De forma voluntária Porque se não houver Uma repactuação voluntária Aquele que se sente Prejudicado Pode ir a juízo E a gente vai ter um juiz Tendo que olhar Para as circunstâncias Daquele contrato Para o objeto Daquele contrato Para o momento temporal Em que aconteceu O problema Dentro desse contexto Que a gente vive Para poder o juiz Repactuar E a gente vai ter Uma enxurrada De ações judiciais E a gente está falando E a gente está falando Esse aluguel Que a gente também Não sabe Em que medida O judiciário Encamparia isso Ou não Eu particularmente Tenderia a dizer Que cada um Que no momento De caos total E de situação Imprevisível Que nunca aconteceu Cada um Que arque com seus prejuízos Acho que essa seria A minha tendência Sem me comprometer Com posição nenhuma Mas acho que eu iria Nessa linha Mas é aquilo A gente vai ter Muita discussão Muita discussão De fato Algumas situações Que você pode Vamos imaginar As circunstâncias Do caso concreto Seriam relevantes Por exemplo Se for dentro De um shopping Que ainda não foi Obrigado a fechar Pelo menos as praças De alimentação Ainda estão funcionando É uma situação Se é um aluguel Por exemplo Fora Então tudo isso Seria relevante Para se determinar Se a finalidade Do contrato Foi frustrada ou não A ideia Que é até uma ideia A tese Como você bem colocou Que é uma tese Inclusive tradicional Já tem mais de 100 anos É que se for provado Por mais que isso seja For provado Que no caso concreto A finalidade do contrato Foi frustrada Você teria a possibilidade De pedir inclusive A extinção do contrato Como foi nesse caso A coroação A tendência dos Contribunais ingleses Foi dizer Olha Não tem contrato Você é locador Não tem como exigir Que ele pague O valor de um aluguel Que estava implicitamente O que é interessante é Não estava no contrato Porque se estivesse no contrato Você já resolvia Por aplicação do próprio contrato Mas também não era Uma motivação meramente pessoal Que a gente também aprende Na faculdade Que a motivação pessoal Não vincula o contrato É uma situação Em que ambas as partes Sabem e percebem Que aquele contrato Tinha aquela finalidade Se essa finalidade Ela cai O contrato Cai junto Não é muito interessante Perceber assim Que essa é a primeira vez Que a gente vive Alguma coisa assim Então vai ser um momento Em que a gente vai produzir Muita jurisprudência Os tribunais vão definir Muita coisa Que ainda está aberta Para no momento futuro Se isso infelizmente Acontecer de novo Aí a gente já vai ter Uma base E aí a gente vai ter Outro patamar Aí você já vai poder exigir Que as pessoas tenham imaginado Porque já aconteceu Pelo menos uma vez É porque nunca aconteceu Nada desse jeito O Dani Antes da gente passar Para o próximo ponto O Nasser mandou uma pergunta Colocou assim Mestre Na frustração da finalidade Do contrato Há necessidade De declaração prévia Como causa determinante Do contrato Ou isso é só uma questão formal Que não precisaria ser atendida Não É isso que eu até Toquei nesse ponto No final Se tiver previsto Expressamente no contrato Aí é fácil Aí é mais fácil Porque você vai dizer Olha Eu realmente Você poderia até entrar Se perguntar Se não seria Uma condição suspensiva Eu preciso disso aqui Acontecer Preciso que aconteça A coroação Para que o contrato Realmente produza Seus efeitos Se tiver dando contrato Aí é É É mais fácil É mais fácil A frustração Da finalidade do contrato Ela se torna interessante Porque ela está exatamente Nessa situação intermediária De um lado você tem Estava no contrato Expressamente Eu resolvo No extremo oposto Você tem a outra situação Que era uma motivação interna Ah, mas eu me mudei para cá Porque tinha uma escola Aqui perto da sua casa A escola se mudou O locador vai dizer E eu com isso E vai dizer com correção Porque todo mundo tem Suas motivações internas Para contratar Ah, eu vim para cá Porque era tão tranquilo E agora Construíram três prédios Aqui na frente A tranquilidade acabou O locador vai dizer E eu com isso Então ou você coloca No contrato Ou em princípio Não interessa Só que a arte Como direito Aí a beleza A beleza da nossa ciência Da nossa arte Situações intermediárias Em que ambas as partes Sabiam que aquilo A finalidade era Essencial para o contrato Sentir Então nesses casos Que a frustração De finalidade do contrato Pode ser levantada E vamos voltar um pouquinho Dani Só para a gente tirar A dúvida Da CS Obreira Que pergunta assim Mas se a razão Pela qual o contrato Foi criado Já não existir mais Não seria motivo Para rescindir Eu acho que é isso Que você falou Depende disso Estar apresentado Como uma razão Essencial para o contrato Depende das duas partes Saberem que isso é Uma razão essencial Para o contrato Mas se for uma razão Só para uma das partes Que a outra desconheça Por exemplo Eu quero morar Num lugar em que Eu tenho uma vista De uma árvore florida Na frente da minha casa Isso é problema meu Foi a razão do contrato Mas Então assim Depende Ou então Você coloca no contrato Se for tão importante Para você Eu te aconselharia Coloque isso no contrato Porque no dia Que essa vista Maravilhosa Se perder Você vai dizer Olha Estava aqui no contrato E eu não tenho mais A vista maravilhosa Vamos acabar com isso aqui Do contrário Realmente O risco é seu Entendi Agora o nosso próximo ponto Também é um assunto Que é muito Está se mostrando Muito importante Com muita Muita aplicação prática Que é a questão Dos preços abusivos A gente falou um pouco Já deles Preço abusivo De álcool gel Preço abusivo De máscara Muita gente Até que não precisaria Comprar máscara Comprando máscara Fazendo com que A escassez Também gere um aumento De preço Enorme E preços abusivos Que podem aparecer Depois em outras Em outros campos Assim Na alimentação Enfim E é muito engraçada Assim Eu sempre lembro Quando a gente fala Em preço abusivo Que Acho que existem Duas correntes Até ideológicas Uma que fala Que você não pode Ter preço abusivo E que a função Do direito É impedir Que isso aconteça Mas tem gente Que fala que Isso também É um fluxo natural Da economia Que você alocaria O recurso Para quem valoriza mais E que impedir O aumento de preços Em um lugar Por exemplo De furacão Faria com que Esses recursos Sequer fossem Para lá Então faria com que Esses recursos Não estivessem disponíveis O que o direito brasileiro Fala sobre isso? Eu gostei muito Da forma Como você colocou O problema Porque é exatamente isso Primeiro nós temos Um debate teórico Que é muito profundo E você vai ter Uma divergência Com bons argumentos Para ambos os lados Realmente A gente sabe Que os estudiosos Por exemplo Da análise econômica Do direito Vão dizer Olha Essa coisa de limitar preço Não deveria existir Você vai ter Uma outra linha Talvez no extremo oposto De pessoas Que estão muito mais ligadas Para Até para uma Uma percepção valorativa Do direito Para a gente colocar Dessa forma Que estariam dizendo Não Isso aí tem que existir Mesmo Mas fato é Que no direito brasileiro Existe Todos nós Apesar Podemos até Como doutrinadores Criticar ou não Mas o direito Na verdade Tradicionalmente Ele enfrenta Esse problema De 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 Preços excessivos Inclusive lá Tem um instituto Que é Como você falou Também na exposição Que é lá Da época de Roma Que é o instituto Que hoje Modernamente chamado Instituto da Lesão Que já vai dizer Que sempre Em uma situação Em que você cobra Excessivamente Outra parte Só que aí Aqui entra a questão Detalhe A lesão Isso que eu estou falando Do movimento histórico Ele exigia Não só Desproporção Mas exigia também Que você estivesse Abusando Ou de uma inexperiência De outra parte Ou de uma situação De extrema necessidade Que é o que a gente está vivendo Que é exatamente Que a gente está vivendo Só que Por que é importante Ter noção Dessa evolução Porque nós temos Hoje um CDC Que vai dizer Que não precisa Nem de extrema necessidade Nem de desinformação Basta haver Uma exigência Manifestamente Excessiva Para que você Possa Configurar Uma prática abusiva Então Primeiro ponto Que a gente trata disso É entender Que sempre houve Tutela De preço Abusivo De preço Excessivo Só que Tradicionalmente Exige Não só Além do preço Excessivo Você vai exigir Que você tenha Uma das partes Digamos assim Tirando vantagem Seja uma pessoa Muito ingênua Que não sabe O que está fazendo Direito Não estou falando Do incapaz Que já é outra questão Mas uma pessoa Ingênua Ou então Que você tenha Uma situação De extrema necessidade Então Mesmo que você até Odeie o CDC Você resolve Em termos de coronavírus Da mesma forma Pelo código civil Porque o código civil Vai dizer Que em caso De extrema necessidade Se você cobra Um preço Abusivo Ou um preço Excessivamente Superior Houver uma desproporção O código civil Eu falei Desproporção Entre prestação E contraprestação Esse contrato É anulado É isso que o código civil Vai dizer Agora É importante Quando a gente fala Disso também Inclusive Isso me vem à mente O caso Não sei se você Acompanhou Do americano Que comprou 17.700 Latas de álcool em gel Eu vi dois irmãos Dois irmãos Que teriam feito isso Colocado em uma garagem Não sei se eles foram presos Não, na verdade Acabou que Eles não puderam vender E foram forçados A acabar Entregar isso Para 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 doação Mas é importante Falar Quando a gente fala De elevação de preço É o seguinte Há uma corrente também Do direito do consumidor Que vai para o extremo oposto Aí eu também peço Vênia também Para tentar acalmar Um pouco os ânimos Que vai dizer Que qualquer elevação Qualquer situação Mesmo em situações De não calamidade O fornecedor Precisa de uma causa De uma razão Para elevar esse preço E geralmente Eles entendem Que causa É um aumento de custo Então Ou seja Eles defendem Que mesmo em situações De normalidade Em que a competição E a concorrência Estão funcionando Corretamente Eles vão dizer Que ainda assim O fornecedor Vai ter que se justificar A cada elevação De preço Olha Isso me parece E a gente até No artigo publicado Ano passado É uma posição Impostitucional Porque você na verdade Está visualizando O fornecedor Como um mero Repassador de lucros Você está vilanizando A própria ideia Repassador de custos Você está vilanizando O lucro E de certa forma Impedindo Você está Congelando Toda a margem de lucro Ad eternum De todo o mercado De consumo Isso aí realmente É uma posição Que iria Levar A um engessamento Total Do mercado De consumo Do mercado Empresarial Isso aí A gente chama atenção Para dizer Olha Isso não O nosso posicionamento Aqui é um posicionamento Inclusive De certa forma Intermediário E que está Com a própria Legislação Brasileira No fundo A gente está falando Aqui a live Não de posicionamento Teórico Mas posicionamento Do que o direito Civil E do consumidor Diz E isso de fato É o que Está posto O Dani Vamos aproveitar Que as meninas As nossas alunas Elas fizeram Duas perguntas Bem práticas A Danila Perguntou O fornecedor Pode cobrar multa Em razão De cancelamento Do evento Em razão De cancelamento De evento Em razão Do covid Aí eu acho Que a nossa Resposta Seria Acho que seria Não Porque Impossibilidade De cumprimento Foi o que a gente Já tratou Lá em cima Eu ia aproveitar Essa deixa Para até falar Uma questão Tudo que a gente Falou Em relação A casos Força maior Que vai orientar Inclusive você Acabou já Até concluindo Com base Nas premissas Que a gente Colocou É importante Destacar Que o código De defesa Do consumidor Ele não trata Dos casos De impossibilidade O que é Uma questão Até muito Falha É um problema Tradicional Desde Roma Você tinha Situações De impossibilidade Nós temos Uma lei De 1990 Que simplesmente Fecha os olhos Inclusive Mandei um texto Para o Jota Ontem Batendo muito Nessa tecla Dizendo Olha Quem vai responder Isso é o código civil Então Isso para dizer Quem vai resolver Vão ser esses conceitos De casos fortuitos De força maior Que estão no código civil Se você abriu o CDC Você não vai ver Essas palavrinhas mágicas Então Você pode se perguntar Bom Por que eu estou aplicando isso Você está aplicando isso Porque o CDC É lacunoso É um regramento Terrível Em relação a situação De impossibilidade Superviniente Que é o que a gente Está vendo aqui E aí a gente volta Para o caso fortuito De força maior Qual é o principal Efeito do caso fortuito De força maior A parte devedora Não responde Civilmente Porque ela não Está conseguindo Cumprir Por um fato Superviniente Imprevisível E que ela não tinha Nem como evitar Nem prevenir E aí Dani O pessoal Fica com muita dúvida Sobre o que acontece Quando você já adiantou O pagamento E aí eu queria destacar Até a pergunta da Elisa Que a Elisa mandou Para a gente aqui Estão sendo cancelados Os pacotes de viagem O consumidor deve ser Reembolsado E aí Assim É um pouco complicado Porque se fosse a pessoa E a companhia aérea Diretamente Você comprou uma passagem Na companhia aérea Acho que a tendência É ser reembolsada Integralmente Porque a empresa Nem pode prestar O serviço Mas quando a gente Tem um intermediário E no caso Uma agência de viagem Como é que fica A situação Dessa agência Olha A situação A gente volta Até para aquelas premissas Que a gente colocou Numa situação Em que Ele não pode prestar E você tem também Ou o consumidor Não querendo Não tendo interesse Em ter Olha Eu só tinha férias aqui Eu só posso viajar Nesse período Não me interessa Viajar depois Você tem uma Extinção automática Do contrato Da possibilidade Definitiva E total E isso A consequência disso É a restituição Dos valores pagos Você não vai ter Perda de danos Mas o consumidor Tem todo o direito De receber O valor de volta Para quem quer Que ele tenha pago Porque na verdade Aquele contrato Não vai conseguir Ser cumprido E aí Cabe a agência Acionar Todo mundo Os hotéis Que tinham sido Reservados A companhia Era para Para elas Reembolsar Mas o consumidor Não precisa nem Esperar isso acontecer Não Ele pode se dirigir Em face de quem Ele pagou E dizer Olha Isso aqui Nós estamos Na situação Eu entendo Eu também estou Sendo lesado Eu também estou Fazendo minhas férias Eu não estou Nem discutindo Indenização Mas eu quero Meu dinheiro de volta Agora Se E também até vi Que ontem Estava Começou uma campanha Aí já saindo Um pouco do direito Posto E entrando um pouco Mais No que a gente Espera Enquanto sociedade Se houver Uma possibilidade De reagendamento Para até E se isso Foi interessante Para a parte Sem custo adicional Nenhum Por que não? Porque não Considerar essa possibilidade Agora Eu não posso Eu não tenho como esperar Eu só poderia viajar Nesse período É uma situação Que aí entra Uma impossibilidade De cumprimento do contrato Por falta de interesse Do credor E aí ele tem direito Ao reembolso 100% Entendi Perfeito Foi bom que a gente Começou a falar Sobre isso Acho que a gente Pode pular agora Para o nosso Assunto final Que são essas questões Mais relacionadas A direitos de trabalho A gente fala um pouco Sobre férias O que acontece A gente está vendo Até na justiça Muita gente Que estava de férias Pensando se valeria A pena interromper As férias Para poder ficar À disposição Para trabalhar Nesse período Que a gente está vendo Que está aí Bem confuso Mas que demanda A gente está imaginando Que vai ter uma enxurrada De ações em breve Principalmente Começando por aquelas Ações de internação Que vai ser bem Problemático Mas enfim Além disso A gente também Tem a questão Dos profissionais liberais Então Uma faxineira Uma manicure Que ganhava Uma massagista Que ganhava Por serviço Como é que fica A situação Dessas pessoas Principalmente Quando tem Uma intermediação Então O salão O salão Não está funcionando O salão fechou Essa pessoa está em casa Ela Isso funciona como o que? O empregador Pode adiantar férias? Como é que fica? Isso é uma questão Que está inclusive Bem Controversa No momento Eu estou em contato Com alguns Colegas Advogados Da área de trabalho Que até Já estão trocando Telefonemas Nos últimos dias Porque Você tem uma situação Aí interessante Do ponto de vista Para quem se interessa Por problemas jurídicos Mas do ponto de vista Prático É extremamente Ruim Que é De um lado Você tem um empregado Que para ele A rigor Não interessa Porque qual seria Vamos partir Qual é a solução Que os empregadores Estão dando Olha Eu vou botar você de férias Nós vamos Vamos tirar férias coletivas Nos casos Das empresas maiores Porque Eu tenho que fechar Eu não tenho como abrir Inclusive Em algumas situações De estabelecimentos Que é obrigatório É o fechamento Só que O que está acontecendo O empregado Está se opondo a isso Argumentando que Ele vai ser penalizado Porque Aquele é o único período No ano que ele tinha Para viajar Para passear Para estar com seus entes queridos E ele vai passar em casa Em quarentena Então você E bem ou mal O risco é do empregador Numa relação de emprego Esse risco Era para ser alocado No empregador De fato De fato Mas olha o que está acontecendo Você está tendo Uma situação aí Um pouco grave Porque você tem Esses interesses colidentes E eu tenho E qual é o argumento Porque na verdade Veja O empregador Ele pode Em geral Determinar O momento Das férias Do empregado Num momento Que for mais conveniente Para ele Então por exemplo A gente inclusive Vive isso lá na GV A gente em geral Tem duas janelas De férias Seriam para culminar Com as férias coletivas Então o empregador Ele tem esse poder De determinar Só que o que acontece Tem pela CLT A necessidade De um prazo Você tem 15 dias Em caso De férias coletivas Ou 30 dias No caso De férias individuais E os empregados Os sindicatos Já estão argumentando Olha Esse prazo Não está sendo respeitado Não me mande Não me coloque De férias Porque isso Não está sendo respeitado Então a discussão é Esse prazo Por que ele pode Colocar A pessoa De férias Pode Mas esse prazo Pode ser flexibilizado Em face Do coronavírus Temos visto Posicionamentos Inclusive de pessoas Pelo que eu já vi Favoráveis Inclusive de ministros Do TST Porque Eles estão entendendo Que é uma medida É assim Extremada Mas que visa Tutelar O interesse maior Que é da manutenção Do vínculo De empregatício Porque nós estamos Caminhando Só para finalizar O raciocínio Qual é o raciocínio Que está por detrás Estamos caminhando Se algo como isso Demorar Por muito tempo Os empresários Somente os micro Empresários Eles não vão suportar Nós estamos correndo O risco De uma dimensão Em massa Sim E aquilo também Porque o empregador Pode falar Então tá bom Se você não está De férias Venha trabalhar Porque E aí Como é que fica Em algumas situações É aí que a gente Tem que começar A pensar A questão das férias Coletivas Ou individuais Não é a única hipótese A gente tem que Mais uma vez Analisar Se estamos falando De um segmento Que já está Obrigado a fechar Ou que é recomendado Que se feche A gente pode Incluir E caminhar Para os segmentos Que sejam Obrigados a fechar E aí Essa possibilidade Venha trabalhar ou não Pelo menos Pessoalmente Já não se mantém Mas tem umas duas Outras saídas Que também A questão da paralisação Das atividades Ou redução Da jornada De trabalho Que isso Segundo a CLT Você pode compensar Depois com hora extra Então não há Perda da remuneração Do empregado E a última Possibilidade Que é a mais Que você consegue Conciliar interesse Que é a possibilidade De revezamento Ou de teletrabalho Que também São hipóteses Que exigem Tem requisitos formais Que estão sendo também Afastados A exigibilidade Desse contrato Se isso está previsto No contrato ou não Para que você mantenha Um vínculo empregativo Se o saudável Digamos assim Então quem pode Fazer a distância Por favor faça Empregados e empregadores Se conscientizem disso Ou então A hipótese de revezamento Para quem não puder E nas situações extremas Que é Essa sim Eu acredito Que vai dar Realmente O problema judicialmente Lá na frente É a questão Das férias coletivas Ou não Que a gente viu Que o problema Está nesse Dá para flexibilizar Esse requisito Formal Ou não dá Há um posicionamento Que eu tenho visto Pela flexibilização Desse prazo Nossa Muita informação Só para retomar A gente falou hoje Sobre os casos De impossibilidade De cumprimento Da obrigação Por causa do coronavírus A gente falou Sobre a neerosidade Excessiva Nos contratos Frustração Frustração Da finalidade Dos contratos Por conta Da pandemia Preços abusivos Em decorrência Da pandemia E daquilo que a gente Busca nesse momento E alguns reflexos No direito do trabalho Com férias individuais E férias coletivas Caramba Muita 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 informação Poxa É Acho que a conclusão De tudo Dani É que a gente Vive um momento Em que a gente Vai tentar usar Os instrumentos Tradicionais Do direito civil Para aplicar Uma situação Que a gente Nunca viu antes Não De fato Isso Interessante Está chamando Isso aí São os instrumentos Tradicionais Mas sem dúvida Nenhuma Vai ser necessário Medidas Aí já mais Do setor público Para tentar Enfrentar Essa pandemia Como Linhas de crédito Com sem juros Amortizações Suspensões Isso tudo Você não tem como Extrair diretamente Do código civil Mas realmente O poder público Vai ter que responder Dessa forma Possibilidade de Suspender Exigibilidade De tributos Também Eu já Acompanhei O Macron Na França Já falou Que quem Contrato de aluguel Com o poder público Ele não vai cobrar No período Então Por exemplo Eu não entrei Nessa seara Porque a nossa ideia Era nas relações Privadas Mas sem dúvida Que do ponto de vista Do poder público Você vai ter que ter Várias outras medidas Mais enérgicas Para que não haja Uma quebradeira geral A verdade é essa Com certeza Dependendo do tempo Que isso demore Para se normalizar E a gente segue E a gente segue acompanhando A gente vai continuar E a nossa série De lives Vai incluir Algumas lives Especificamente Sobre o que Que os escritórios De advocacia Podem fazer Nesse momento E os riscos E as oportunidades Do coronavírus Também Para os negócios Por hoje Eu queria super Te agradecer Por ter estado Com a gente Por ter trazido Tanta informação Para os nossos alunos Dizer que é um prazer Sempre ter você Com a gente aqui Brigadíssima Viu? Eu queria agradecer Pelo convite Espero que tenha sido Realmente Bom Esse encontro Qualquer dúvidas Você pode passar Adiante também Meu e-mail Meu contato Lá da FGV Daniel.dias Arruba FGV.br Podem mandar mensagens Que a gente vai estar aqui Cumprindo com esse dever Cívico também De orientar De contribuir um pouco Com as eventuais dúvidas Das pessoas Em relação A direito dos contratos Que é a minha especialidade É isso Acho que a Beta Resumiu bem Ela botou Que live Sensacional Brigadíssima Daniel Muito obrigada Até a próxima Obrigada pela presença Obrigada pela interação E até mais Se cuidem Tchau